Como é que é pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. Bem, como podem ver, eu estou aqui no campus da Universidade RUDN, uma das melhores universidades a nível mundial. A Universidade está lá atrás, acho que não dá para ver. E aqui eu consigo ver os dormitórios, os dormitórios da universidade. Então, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês, nesse caso, os dormitórios da universidade, como é que nós vivemos aqui como estudantes estrangeiros. Eu vou tentar mostrar como é que são, nesse caso, os dormitórios da universidade. São bonitos, são como, a forma que vivemos e tudo mais. Então é isso aí pessoal, fiquem comigo até o final do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se é a primeira vez que visitas o meu canal. Se é a primeira vez que estás aqui no meu canal, não se esqueçam de se inscrever e deixar um like aí se gostar do vídeo, ok? Então é isso aí pessoal, vamos para o vídeo. E aí pessoal, como podem ver, acabei de entrar agora praticamente no local onde ficam os dormitórios. E a todos esses prédios que conseguimos, que podem ver aí, são os dormitórios universitários, nesse caso, dormitórios da universidade e da amizade dos povos aqui na Rússia e Moscou. Aquele prédio lá também, dormitório, esse dormitório, todos esses são dormitórios universitários. Então o que eu vou fazer? Eu vou, nesse caso, para o dormitório em que eu vivo, né? Ah, é porque nós podemos simplesmente, nesse caso, entrar para aqueles dormitórios em que nós somos residentes. A não ser que estejamos aí visitar um amigo, né? Mas temos que ser, nesse caso, estudantes da universidade. Se não formos estudantes da universidade, não poderemos entrar no dormitório. Simplesmente para estudantes das universidades. Bem, o meu dormitório é este aqui. Este conflito que está lá em frente. É lá onde eu vivo, né? E bem perto do dormitório nós temos uma área de esporte gratuita para todos os estudantes. Normalmente os estudantes vêm aqui durante a noite, né? No período das 18 horas. Vêm fazer exercícios físicos e tudo mais. Então é uma área completamente gratuita, simplesmente para os estudantes da universidade. Mas eu creio, como é uma área aberta, né? Eu creio que qualquer pessoa, mesmo se não for estudante, não for da universidade, pode simplesmente vir aqui, né? E fazer as suas atividades físicas. Então, este é o meu dormitório, não é? Aqui é a porta. Eu vivo no terceiro andar. Lá no terceiro andar, já consigo daqui ver o quarto em que eu vivo. Então, eu vou tentar, nesse caso, entrar aqui para mostrar como é que é, como é que funciona. Porque, ao entrar, né? Eles pedem, temos uma, Nesse caso, um documento que temos que colocar para a porta poder abrir. Então, aqui é a entrada, né? Como podem ver, entrada, entrada, escrito em cruz. E, ó. Então, normalmente, quando entramos, Ah. Normalmente, quando entramos, nos deparamos com essa máquina. Essa máquina aqui, é que controla a nossa entrada. Então, o que temos que fazer é colocá-la no nosso cartão de estudante, ou cartão da universidade, e ela, automaticamente, vai se abrir e nós podemos passar. E, ah. Então, aqui, na parte, né? Do dormitório. Está dividido em duas partes. Tem a parte A, que é naquele lado, e tem a parte B, que é nesse lado. Eu vou na parte B, que é onde eu vivo, nesse caso. Vou na parte B. Eu vivo no terceiro andar. Vou tentar, aqui, mostrar como é que é o meu quarto, né? No terceiro andar. Segundo andar. E, ah, pessoal, então, aqui é o terceiro andar. Conforme podem ver, todas as portas castanhas são quartos, né? Quarto de estudantes. Nesse dormitório é de quatro pessoas. Tem quarto que tem três pessoas. Tem quarto que tem duas pessoas. Eu vou mostrar este. Este quarto aqui. Vou entrar agora. E, ah, então, entrando no quarto. Entrando no quarto, já vemos o Miranda aí. Vocês todos já conhecem. E, ah, então, logo ao entrar ao lado esquerdo, normalmente tem um local onde coloca-se o casaco, devido aos frios, né? E os tênis e tudo mais. E, depois, lado direito, tem a mini cozinha, né? Para os estudantes prepararem as suas refeições, onde coloca-se tudo e tudo mais. Tem a geleira, né? E é basicamente isso. E entrando no quarto, nesse caso, o quarto, normalmente, tem quatro, né? É um... Como é que se diz? De lixo, né? Para estudantes. Normalmente, alguns estudantes colocam esses lençóis, né? Para não... Nesse caso, caso um estudante, a luz tiver acesa, não desperta o bar e tudo mais. E, ah, normalmente, por isso, normalmente a cama de baixo é a cama mais disputada, como podem ver. E a cama mais disputada, porque tem a oportunidade, nesse caso, de esconder, né? Com esses lençóis, poderem ficar aí cobertos e tudo mais. já de cima, não tem essa possibilidade. Então, é isso aí. Grande, está aí a trabalhar. Já... E temos aqui um estudante... Ah... Me quebrou. Yeah. Ele é... O que eu disse? Côte d'Ivoire. Ele é de Côte d'Ivoire. Ele está aqui no dormitório. Então, como podem ver, aqui tem quatro fitórios, né? Tem uma cama ali, tem outra ali, tem outra aqui, tem outra aqui. Yeah, então... Deixa eu perguntar como é que é. Eu já aqui, nesse caso, nos dormitores e tudo mais. Ah... Tu aimes bien viver aqui, dentro da sua? Certo? 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 Ah, ué, ué, ué. E combien de temps que tu habites aqui? Deux mois. Deux mois? E combien de temps que tu est aqui, em Côte d'Ivoire? Ué. E aí, ué? Timo, e sabaste? E sabaste? E sabaste. Tá lá? Ok, ok, Então, é basicamente isso. Esse aqui é o quarto, né? Nesse caso, é o dormitório. Esqueci de mostrar, tem a área, nesse caso, aqui, onde tem o guarda-fato, né? Onde podem colocar as roupas e tudo mais. Yeah, que é bem grande, na verdade. E está embutido na parede. Yeah, então, eu vou sair para mostrar, nesse caso, a cozinha, como é que é. Yeah. Yeah, pessoal. Então, saindo do quarto, nesse caso, tem pessoas que lavam roupas, né? Colocam aqui, nesse estendeiro, mas tem um local certo aqui, onde os estudantes, normalmente, colocam, ou podem lavar essas roupas e colocarem. Então, todos esses quartos têm devidos números, estão bem organizados, estão, nesse caso, quartos para os estudantes, conforme podem ver aí. Cada quarto, deve ter três, quatro estudantes, e o que é bom, Porque, normalmente, é estudante de línguas diferentes, países diferentes, cultura diferente, e pode-se acabar aprendendo mais, o que é bom, né? Aprender sempre mais. Então, normalmente, no final do corredor, ficam sempre, nesse caso, ficam sempre a cozinha, o quarto de banho, o lavatório. Mas, antes de mostrar a cozinha, o quarto de banho, o lavatório, eu quero vos mostrar, o banheiro, né? Vou descer aqui, as escadas. Vou descer. Eu estava no primeiro andar. Vou descer aqui, as escadas. E vou até o primeiro andar. Bem, eu estava no terceiro andar, na verdade. Vou descer até o primeiro. Não sei se já está aberto, porque aqui está aberto, porque aqui está aberto. Estava fazendo uma renovação, e tudo mais. Sim. Já está. Sim, então, já está aberto. eu vou sair no outro lado, porque, como eu vejo os níveis, está dividido, nesse caso, aqui está escuro, as cadâmpadas estão apagadas, tem os restantes que apagaram, e o que mais. conforme eu vejo dito, os dormitores normalmente, estão divididos em duas partes. Tem a parte A, e tem a parte B. Então, eu vou agora para a parte, nesse caso, vou para a parte B, para vos mostrar também, como é que é. O que eu esqueci de falar, é que aqui na recepção, no primeiro andar, temos, nesse caso, uma cantina, onde pode-se, pode-se comprar, comida e tudo mais, conforme podem ver, está recheado, e há. Então, aqui pode-se comprar, comida, água, essas coisas assim, coisas básicas, que os estudantes podem comprar. Então, vou mostrar, nesse caso, primeiramente, o banheiro, vamos lá embaixo, que normalmente, tipo, em cada, em cada, corredor, não é, de, em cada corredor, de dormitório, tem uma determinada cozinha, e tem um determinado quarto de banho, e tudo mais, mas, para banho, especificamente para banho, todo mundo banha, nesse caso, subterrâneo, tem um, onde eu acabei de entrar, aqui no subterrâneo, é aqui onde tem os banheiros, na verdade. Então, pela câmera, parece tudo estranho, né, mas, estando aqui, é diferente, né, e, se você está no banheiro, você pode se encontrar com muita gente, ou, não sei se eu posso entrar aí, com câmera, porque vou encontrar pessoas nuas, mas, aqui, talvez eu possa entrar com câmera, porque, onde, no momento, as pessoas lavam as roupas, né, as pessoas lavam as roupas, e vem estender aqui, temos direto a ferro de engomar, e tudo mais, e, a diferença é que aqui é bem quente, mesmo quando lá fora está nevado, aqui é bem quente, tem aquecedores, e tudo mais, então, a roupa sempre, ah, tende a secar muito, mas, muito rápido, então, é basicamente isso, aqui, nesse caso, estenderam, né, onde as pessoas tendem, lavam roupas, ah, e, basicamente isso, agora, vou, nesse caso, mostrar aqui, as cozinhas, não posso entrar aqui, mas, vou entrar mesmo, aqui é o quarto do banho, tem pessoas aí a banhar, e, ah, só pra deixar claro, né, que, este dormitório, é simplesmente, para rapazes, são dormitórios, que é conjunto, para rapazes, para meninos, normalmente, aqueles dormitórios, é, tem mais pessoas, e tudo mais, e, é muita confusão, meninas e rapazes, todos, no mesmo quarto do banho, é pá, sabem como é que é, né, sabem, pode acontecer, que não pode, mas, nada disso acontece, sai agora, do subterrâneo, nesse caso, vou, subir novamente, para vos mostrar, como é que fica, nesse caso, ou como é que é a cozinha, né, de cada corridor, ou de cada, etage, esqueci a palavra em português, como é que vem, em mente, na rua, em rosto, e, aqui também, é um, né, conforme podem ver, esse é um, esse corridor, todas as portas, são dormitórios, quartos, não tem estudantes, não tem estudantes, não tem estudantes, aqui é o, a porta do, o diretor, nesse caso, desse corridor, dos paras, conforme podem ser aí, o UDN, nos todos, assistindo, e, e, tô cansada, até, e, ah, então, tudo isso, todos esses, são quartos, não tem estudantes, e tudo mais, a maioria dos estudantes, sempre, tá trancado no quarto, a estudar, depois, estamos em momento de prova, então, a maioria das pessoas, ficam sempre no quarto, então, o que eu queria mostrar, é que, essa aqui é a cozinha, onde normalmente, os estudantes, vem, tem os fogãos, né, fogãos elétricos, aqueles, tem a oportunidade de cozinhar, temos o micro-ondas, também, podem, aí, acessar uma comida, e, a partir daqui, nesse caso, o que chama Abril, temos, a vista, para fora, como podem ver, dá para ver, fora, e a universidade, está lá, a universidade, está lá, mas, aquela lá, é a universidade de medicina, né, então, está tudo bem perto, eu sei, então, aqui é a cozinha, tem os lavatórios, e tudo mais, e, temos aqui, no lavatório, também, onde os estudantes, podem, nesse caso, lavar os dentes, e tudo mais, e, então, alguns, também, podem estender, algumas roupas, aqui, mas, não é, não é permitido, na verdade, mas, eles já, insistem, e, pronto, acabam, tendendo a própria roupa, aqui, então, conforme, eu estava a explicar, no corredor, né, em todo o corredor, temos, um lavatório, temos, uma cozinha, e, temos um quarto de banho, aqui, já, para aquelas necessidades, mesmo, aquelas necessidades, bem grandes, está vendo, conforme, podem ver, aqui, é para as necessidades, bem grandes, e, então, é, basicamente, isso, pessoal, este, é o dormitório, nessa casa, né, da Universidade da Amizade dos Povos, UDN, deixa eu virar aqui a câmera, pessoal, então, basicamente, isso, ah, este é o dormitório, espero que gostaram do vídeo, né, espero que tenham gostado do vídeo, e, não se esqueça de se inscrever no canal, se é a primeira vez, aqui, no meu canal, meu nome é Davi.pj, estou angolano, na grinda, né, e, estou aqui, a tentar, a tentar mostrar, como é que é os dormitórios, da Universidade, né, UDN, que é a Universidade da Amizade dos Povos, então, pessoal, olha, só para clarificar também, né, que tem muitos tipos de dormitórios, tem, ah, tem esse dormitório, que é um dos mais baratos, tem outros, onde são vivos de duas pessoas, ah, chega a ser um pouquinho mais caro, e também tem outro, que, tem os três pessoas, ou simplesmente uma pessoa num quarto só, e o preço também é outro, então, há muitos tipos de dormitórios, com preço diferente, acho que depende do teu bolso, quanto maior for o teu bolso, para poder usar bem um dormitório difícil, mas, opa, mais vale, nesse caso, porque, mais vale, viver num desce, que, não tem muito, não é muito caro, não é, é bem barato, porque a maioria do tempo, você não vai passar no dormitório, você é um dormitório, só aí, para dormir, a maioria do teu tempo, você vai passar na universidade, a estudar, toda hora, a foto corre, então, não vai estar muito tempo, você está dormitório, então, não vale a pena, comprar um, e pagar um bem caro, e depois, você não vai estar, a passar o tempo lá, então, basicamente isso, pessoal, tamo juntos,